E ai galera, estou aqui hoje junto com meu amigo, que se chama, Sábio Tarado, que nome, foda, risos risos, continuando, hoje iremos mostrar uma nova loja que abriu aqui no, Jogu, e essa loja vai ser por tempo limitado, a loja se localiza aqui no mapa galera. Bora lá, que lag, meu deus, para confirmar, vamos ver o mapa, vamos entrar galera, aqui já vemos uns móveis da loja, esqueci de dizer, a loja é em comemoração do dia 5 de maio, Aqui vemos os chapéus que tem nessa loja, eu gostei desse aqui, eu vou comprar esse chapéu bem louco, vamos ver os outros chapéus dessa loja galera, só tem chapéu foda aqui, Esse aqui é para as garotas Esse chapéu de taco vou comprar mais tarde Nossa que chapéu louco é esse Esse é um brinquedo E aqui está a espada dessa loja, a Shelly's Wood, essa espada deve ser uma merda, só tem 14 damage, deve bater de girar E aqui está a arma dessa loja, a Jalapeno Pistols, eu vou comprar ela, comprei Comprou? Sim Cadê? Vou equipar ela Calma aí porra Vem logo o filho da mãe Vem logo o filho da mãe Teu primo Vamos testar a arma A arma tem 10 da magia, não é automática, mas é boa Atira em mim porra Quer morrer mesmo FTP Vai de acho Nossa que foda Pimetas vermelhas Porra que foda É foda mesmo essa arma Porra, louco cuzão Bem legal essa arma Me dá ela Compra Me dá ela caralho, ou eu te castro Vai trabalhar seu cuzão Vou fazer Jutsu, clone das sombras KKKKK, esse é panzaço de Naruto E esse foi o vídeo galera Obrigado Falou galera Seus feios